Oi meus amores, como vocês estão? Olha só como eu já apareci por aqui Já vou logo dizendo pra vocês que essa maquiagem aqui é assunto do próximo vídeo, tá? Onde eu vou estar mostrando pra vocês a make, o look, vou estar mostrando tudo pra vocês Bom meus amores, como o tema já diz, né? Esse vídeo vou falar de customização e maquiagem, isso mesmo, customização e maquiagem Eu percebi que vocês amaram customização e eu também amei fazer Então o que eu resolvi? Resolvi trazer customização pra esse canal Então eu vou explicar pra vocês como vai funcionar Eu vou fazer um dia vídeo de customização e outro dia vídeo de maquiagem, porque eu sei que vocês amam E nesse vídeo eu vou estar tanto fazendo a customização com vocês quanto a maquiagem, tá? Vai ser uma customização muito top, que eu vou estar explicando pra vocês aí no decorrer do vídeo E a maquiagem já vai ser uma inspiração pro carnaval, então não perde essa, tá meus amores? Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, tá? Não se esquece também de me seguir no Instagram que eu vou estar deixando aqui Beijo e vamos embora pro vídeo, que é o que importa Então meus amores, como eu falei pra vocês, né? Eu vou transformar este body, olha só o body Vou mostrar pra vocês, esse body aqui em um hot paint Pra quem não sabe o que é hot paint, eu vou estar mostrando aqui, ó, nessa figurinha ao lado Mas é tipo uma calcinha maior e a gente usa com topzinho, fica bem top Aí eu vou transformar esse body em um conjuntinho de hot paint, sabe? Aquela calcinha maiorzinha com topzinho E agora eu vou mostrar pra vocês os produtivos que a gente vai precisar pra fazer esse hot paint, tá? Pra transformar esse body em um hot paint A gente vai precisar de uma tesoura, certo? E uma cola pra tecido, tá bom? Então vem comigo Pronto, meus amores, vocês já estão posicionados aí, né? E aqui tá o body na mesinha, certo? Esse body, ele tem uma costura aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá pra vocês perceberem, mas ele tem uma costura aqui Eu não sei como vai ficar isso, tá? Eu tô fazendo assim, porque vem na minha mente e a gente vai ver juntas Então a primeira coisa que eu vou cortar é o meu top, certo? Aí eu vou ter que deixar um espaço pra colar ainda, então vamos lá Vou utilizar aqui a tesoura e vamos cortar logo o body, o top, aliás Como eu quero um top deste tamanho, eu vou ter que cortar mais ou menos aqui Pra quando eu dobrar, ele ficar bem legal, tá? Então vamos cortar Meus amores, tivemos um pequeno problema, mas eu já resolvi, certo? A tesoura está cega e eu tive que arrumar outra Porém, em casa não tem outra tesoura e eu não vou parar de gravar esse vídeo pra gravar outro dia Então, meu amor, eu simplesmente peguei a tesoura de unha e a gente vai usar essa tesoura de unha E pronto Já cortei aqui pra ver se dá pra cortar e dá Então vamos lá Pronto, meninas, olha só, já tá aqui a parte de baixo E eu vou cortar nessa costura aqui, ó, que já tem aqui no maior Tá vendo no bora, aliás? Nessa costura eu vou cortar, tá? Vou pegar minha tesoura mágica, né? Porque essa daqui, meu Deus É o O Vou virar E vou começar a cortar desse lado logo Pronto, meninas, já cortei toda a parte de baixo Olha só como ficou Né? Os dois lados, ó Pronto, aqui a gente vai deixar separado já já o próprio pra mostrar pra vocês como ficou E agora a gente vai ver o que é, o que vamos fazer aqui nesse top, né? Eu vou tentar ter alguma ideia Porque o que foi que aconteceu, meninas? Deixa eu explicar pra vocês Esse... Esse body, ele era costa nua Então, assim, não tem como eu fazer mais nada Porque a costura dele lá embaixo ficava as costas tudo nua Então eu vou tentar Fazer alguma coisa com ele Alguma parte de cima, né? Deixa eu pensar aqui, ó Já pensei, já decidi Acho que decidi as coisas na hora Eu vou fazer um top faixa Ó, eu vi que dá pra fazer um top faixa Então eu simplesmente vou cortar aqui dentro Aqui em cima Vou cortar aqui, ó Esta parte E aí depois a gente bota a cola E faz um topzinho bem bonitinho Tá? Então vamos embora cortar com essa disfasora Ó, meu Deus Pronto Já recortei E ficou bem recortado Pra dizer o contrário Mas isso não importa A gente vai abraçar O body E vamos colar Né? Aí a gente vai começar por aqui, ó Bota um pouquinho de cola E faz assim, ó Vocês vão ver Eu vou ensinar pra vocês bem direitinho É bem fácil Essa parte é a mais fácil, meninas O mais difícil é a... A tesoura mesmo Cortar Que é difícil Ó, eu volto aqui, ó Fecho E vamos colar aqui Mesma coisa aqui do outro lado Coloca a colinha E pega esse paninho E puxa pra dentro É só isso Apenas isso Meus amores Mas olha só Olha só como ficou Vou começar mostrando pra vocês O top Tá, olha só o top Eu botei um bozinho aqui, né? Ó Ficou bem legal, não foi? Aqui a gente depois vai dando Muitos ajustes Poderia botar uma alcinha Mas eu achei bem legal assim Ou então até mesmo É, dar um nozinho aqui Mas eu vou mostrar pra vocês depois As opções que dá pra fazer Mas ó E a parte de baixo, né? Ficou realmente um hot paint E um top Agora eu vou colocar o shortzinho, né? Porque acho que não vai sair assim na rua, né, menina? Olha só, meus amores Como ficou Abraxei um pouco a câmera Pra vocês verem Cara, detalhe Deixa eu dobrar aqui, né, meninas? E olha Ficou muito top Primeira parte do vídeo Concluído com sucesso Agora vamos pra essa maquiagem Que tem que combinar, né? Com esse lookinho Então a gente vai botar aquele rosa Bem cheguei nessa make Agora que a gente tá com o cabelo pronto Eu vou começar limpando minha pele, né? Porque a gente vai fazer uma maquiagem Bem carnaval Então A gente tem que tá com a pele limpa Porque a gente vai suar bastante Pulando, né? Nos blocos da vida Então a gente tem que preparar bem muito Nossa pele, tá? Depois que eu limpo minha pele Eu venho me hidratando, né, meninas? Porque a gente vai precisar hidratar muito nossa pele Meninas, eu já contornei minha sobrancelha Já apareci aqui assim E eu tô usando esse corretivo aqui da Maquiei Deixa eu desligar Tô usando esse corretivo aqui da Maquiei, tá? Porque eu não vou usar base Porque eu não quero maquiagem tão pesada Engraçado que eu tô usando corretivo da Maquiei Mas enfim Então eu vou passar o corretivo da Maquiei Aqui, ó Vou fazer a iluminação do meu rosto Certo? Porque é onde tem manchinha Que eu tenho as minhas sardinhas Eu não gosto muito Também tem Olheira Enfim Aí eu só vou fazer aqui assim mesmo Vou botar aqui no meio Só pra ficar legal E aqui embaixo Pra ficar bem bonitinho pra vocês E aqui em cima Enfim Vai ser isso aqui A base do meu rosto Pronto Aí eu pego a esponjinha E vou espalhando aqui isso tudo Tá? Quando eu vejo Eu tenho passado o corretivo na cara toda E eu disse que não ia passar no embase, né? Ô mulher A gente vai se maquiando E vai se transformando em coisas que a gente nem quer Agora eu vou pegar o pó banana E vou passar no meu rosto todo Pra dar uma selada Uma matificada aqui nesse corretivo, né? Agora eu pego o pózinho da minha cor E vou varrendo Esse pó banana Com o pó que é da minha cor Porque aí já vai Ficando minha corzinha, né meninas? Pronto Aí agora que eu já passei o pó Eu venho com o contorno Ó E já vou dando mais uma escurecerzinha na minha pele, né meninas? Contorno é vida Essa é a área que eu gosto de passar contorno Passar contorno no rosto todo Depois que a gente passa o contorno no rosto A gente vem com o blush Maçãzinha do rosto E puxa pra Em cima do contorno Em sentido cabelo Pra encerrar a pele A gente vem com o iluminador Eu vou utilizar o da boca rosa Os outros eu não tava nem mostrando, né? Ó Porque a gente precisa de glow no carnaval, né? Então Toma ele glow Pronto Aí agora chegou a parte mais difícil, né? A pele já tá toda finalizada E agora a gente vai pro olho O que eu vou fazer nesse olho? Vou fazer um delineado Preto Vamos por etapas, né meninas? Eu vou pegar uma delineada em gel O meu pincelzinho Melar aqui O meu pincel E vou fazer um delineado preto Normal Vou ensinar pra vocês também, ó A gente puxa aqui Tá vendo? E pega da metade do delineado E traz pro início dos olhos E aí a gente só vai pintar depois Mais ou menos assim o molde Como fica Tá vendo? A gente só vai pintando Bora fazer o outro lado Se vocês não aprenderam esse lado Vocês vão aprender agora Esse outro lado aqui Aqui, ó meninas Fazem uma linha Dessa linha Dessa linha a gente pega E traz pro início dos olhos E aí depois Só vai complementar aqui O início Não acredito que eu tô craque No delineado E é só Quintar Minha gente Delineado é prática, tá? Que eu cagava tudo E hoje eu tô conseguindo É... Fazer Numa boa Muito difícil Eu errar um delineado Sério Imagina se eu errasse aqui agora Meu Deus Aí esse delineado em gel Ele só tem um problema Que ele transfere Então Antes que transfira Eu vou colocar a sombra preta Com o mesmo pincelzinho Em cima De todo o delineado Que eu fiz Aí só é pra vocês Terem um pouco de cuidado Porque Vocês podem errar Aqui nessa hora, tá? Na hora de Passar por cima O preto A sombra preta E ainda fica mais escurinho, né? Bem legal isso também Tá bem mais escurinho Fazer o outro lado Ó, já transferiu aqui um pouquinho Tá vendo? Por isso que é bom Fazer isso logo Pra isso não acontecer Pronto, delineado Ok Sobrancelha Ok Maquiagem Ok A unha tá Ok Essa música não sai da minha cabeça Mas enfim Vamos lá Terminar a make Segundo passo da maquiagem Depois do delineado É uma sombra rosa Porque eu quero combinar Com o meu hot paint Que não tá aparecendo Mas ó Tá aqui E eu vou usar Alguma dessas Acho que essa aqui Que é a mais acesa E venho colocando aqui Ó, no início Desse olho Ó, aqui ó Desço um pouco E realmente Eu vou subindo Tá? Eu quero isso aqui Bem acesão Pronto É mais ou menos assim Ó Calma que a gente não acabou Tá menina Só vamos pro outro lado Né? Ainda vou tirar esse preto Aqui que tá parado Como eu tiro o preto Vocês devem ter Alguma dúvida Né? Eu pego Contonete Água micelar Molho o contonete Não precisava tomar um banho não Né? Mas E vou passar aqui O O Contonete aqui E pronto Eu passo esse outro aqui Que tá lá do mais limpo Né? E fim Tirei O barrado Deixa eu terminar Esse outro olho Aqui agora E olha só O que eu achei Meninas Várias pedrinhas Ali guardado E eu vou usar A pedrinha prata Ai Deixa eu ver aqui Se elas vem grudadas Ou se ela vem separada Uma por uma Né? Vem tudo Junto Deixa eu tentar Colar junto Se não der certo A gente cola separado Sem nenhum problema Colei um aqui Dez mil anos depois Eu consegui colar As pedrinhas E olha só Como ficam Agora vamos botar Os cílios postiços O batom E eu já Venho Tá bom? Aí a gente vai Vim agora Com o brilhinho Porque nessa boca Nesse olho Já tem bastante cor E eu acho que um brilhinho Ficou bem mais bonito Né? Deixa eu só finalizar aqui Pra dar um closer Pra vocês E olha só Meus amores Como ficou A maquiagem Realmente Eu amei Essa make Espero também Que vocês tenham Amado assim como eu E agora eu vou mostrar Tudo pra vocês O look, make Tudo pra vocês Arrasarem nesse carnaval Tá bom? Muito bom E olha o lookinho Né? Completo com a make Então é isso Meus amores Eu espero muito Que vocês não gostaram Do vídeo Se você gostou Não deixa de curtir Comentar Se inscreve no canal Porque é muito importante Pra mim, tá? E ativa o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo novo Então Esse vídeo Como eu falei no início É pra Concretizar Que aqui o canal Agora não vai ser Apenas de maquiagem E se de customização Que dá sim Pra gente Utilizar os dois A gente fazer as duas coisas juntas Olha só Make pronta Customização pronta Enfim Dá sim Foram duas coisas Que eu estou completamente Apaixonada E aí eu vou fazer Um vídeo de customização Outro de maquiagem Um de customização Outro de maquiagem Então se você gosta De customização Se inscreve no canal E se você gosta De maquiagem Se inscreve no canal E se você gosta Dos dois Amigo O que você está esperando Pra se inscrever Nesse canal Não esquece De deixar esse like Também Tá bom Beijo meus amores Ah eu já ia esquecendo Me segue no Instagram Também Que eu falo muito Com vocês por lá Eu interajo bastante Com vocês por lá Tá bom Beijo Tchau Tchau Tchau